você ta maluco é do mesmo vou puxar a rabia do meu rapaziada olha esse daqui rapaziada boa joan se tapia Fazer uma resenha aí, ó Baseada aí Ó o Bilu aí Já tá com a culpa no alto, hein? Mora! E aí, ó Aqui nós vamos pôr no alto assim, ó Cadê? Os caras já vão fazer arte ali, ó Fazer uma escadinha ali Bora, rapaziada aí Bora, monstro É nóis Tamo junto aí Hoje vai pegar, hein? Aí essa nave Aí sim, hein? Bora Bora, negão Bora pôr essa nave aí, pai Você parece que tá com sono ainda Show, hein? Aí, rapaziada Bora, bora Bora, bora Vamos lá, cima, lá Pardal lá, rapaziada Agora ele tá torta Show, rapaziada Aí, ó A nave do Pardal aí, monstro Show, hein? Top, hein, mano? Parabéns pelo Pipa aí, hein? Você é louco, hein? Olha que nave Você tá maluco, hein? Show, show, rapaziada Aí, ó Bora Aqui na nave, aqui Vem Olha a nova, hein, então Você é louco, rapaziada E sim Nossa Aqui, ó Um metro Outro lá, ó Show Tá louco Mais uns de oitenta Aqui na melhor Ó Oitenta, então Você é louco Top, top, Pipa, hein, rapaziada Você é louco, tamo junto aí, hein? Bora, bora Porrela agora Bora Show Olha aí, rapaziada Olha a arte dos caras lá Só no elevador aqui, ó O vento tá fraco E os outros tá longe, hein, mano? Olha aí Não, assim Show Opa aí, bom dia E aí, belezinha? De boa? De boa, hein? Ai, ai Escapou Meu Deus Isso Tá коi Patch i E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Aloca. Olha isso aqui, rapaziada. Olha o tamanho. O tamanho. Isso é louco, hein? Tchau. Dição, amigos do estádio. Aí, ó. Show. Tchau. Amigos do estádio aí, rapaziada. Top, hein? Que nave, mano. Tchau. Que nave, nave, hein? E aí isso aí, rapaziada. aqui ó vou enrolar a linha aqui ó edição amiga do estádio Bora que nada vem mano parabéns pelo pipa aí rapaziada aí show e bora né Bora Bora enrolar a linha ali porque tem muita linha no chão muito é isso aí rapaziada Bora Bora e fui a hora de lima na minha mãe mandou o prédio esse que é ruim ó não pegou o vento e aí o meu baixo não é só em mim e aqui mano nós temos ali ó ali embaixo mano nossa mano é muito pipa mano muito pipa mano e é muito pipa rapaziada não dá para ouvir uns dois três aqui ó E aí e ali não dá uma daqueles pipa lá ó isso aqui mano e aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui, olha Não caiu o tempo que estava caindo ali na estação dele Não tinha tempo para caindo ali, olha Olha o outro vindo aqui Mano, ele andou com o cara ali, mano Vem cá Nossa, vai escapar esse pipa Olha o outro que estava vindo aqui Escapou não, mano O titão ali acabou ali e o outro, olha Olha, o outro soltou, olha Nossa, rapaziada, é muito pipa, mano Olha aí, está vindo aqui, olha A bateria não acaba Olha ele aqui, olha Ah, mano Olha que ele vem para cá, olha Ele vai para o outro lado ainda, será? Nossa, mano Olha aí Está vindo aqui, olha Olha aí o pipa, mano Olha, mano Ele vai do outro lado ali, hein Será que vai do outro lado lá? Olha aí Mas quem é que vai do outro lado ali? Está vindo ali Seu filho Olha o que tem Não sei Seu filho você tá pego hein show rapaziada tá maluco hein você tá pego aí rapaziada você é louco hein show bonito que pipa rapaziada top top Anderson que pipa bonita hein rapaziada show e agora bora bora que tem mais um pouquinho aí show bonito é isso aí e para top rapaziada bora fui rapaziada aí ó oi 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 passou e oi 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 ele vai escapar e aí É que está escapando, é? É que é escapado, é? É mais lento. É de lua veste, é? Está vendo que vai um autarmo, não? A minha tenta abaixo, ó Vamos lá. Vamos lá. Ah, a Biala enroscou, mano. Isso aí, ó. Boa, João. Aí, rapaziada. Tá feio, bonito. Show. Aí, ó. Show. Aí, ó. Aí, rapaziada. É isso aí. É isso aí. aí rapaziada mais um aí ó é nóis um mano ali ó tamo junto aí da hora isso aí rapaziada mais um piquinho bora 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 aí que próximo aí é isso aí